Durante um exercício da Marinha de Guerra, empregaram-se sinais luminosos para transmitir o Código Morse. Este código só emprega duas letras ou sinais, o ponto e o traço. As palavras transmitidas tinham de uma a seis letras. O número de palavras que podiam ser transmitidas é... Bom... Muito bem. Então, são seis letras. Primeiro, o Código Morse, ele tem um traço e o ponto. As palavras têm que ser de seis letras. Aliás, as palavras transmitidas tinham de uma a seis letras. Então, a palavra pode ter uma letra. A palavra pode ter duas letras. Então, aqui, a palavra pode ter três letras. A palavra pode ter quatro. A palavra pode ter cinco. E a palavra pode ter... Aqui são palavras com uma letra. Com uma letra, eu tenho... Eu tenho duas alternativas. Ou o traço ou o ponto. Porque o Código Morse, ele só é feito... Digamos assim, só existe o... Só existe... Ou você coloca um traço ou você coloca um ponto. Agora, aqui, eu posso colocar dois aqui e dois aqui. Aqui, eu posso colocar um ponto e um traço. Aqui, eu posso também colocar um ponto e um traço. Então, aqui, é dois vezes dois. Então, nesse caso aqui, se nós fossemos... Eu podia colocar um ponto com um ponto e um ponto com um traço. Mas, eu também poderia começar a minha palavra com um traço. E o segundo com um ponto e um traço com quatro. Então, são quatro. São quatro. Dois vezes dois, quatro. Então, eu tenho quatro palavras aqui. Quatro maneiras diferentes de fazer essas palavras aqui com dois traços. Com duas, vamos dizer assim, palavras com duas letras. A letra, no Código Morse, é um traço ou um ponto. Um traço ou um ponto. Bom, nesse daqui, eu posso colocar também dois. Aqui, eu posso colocar dois. E aqui, dois. Então, é dois vezes dois, vezes dois. Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Aqui, é dois vezes dois, quatro. E aqui, é dois mesmo. Aqui, então, vai ser dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Aqui, é dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Isso dá igual a dezesseis. Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Aqui, é dois vezes dois, cinco vezes. Isso é igual a trinta e dois. E aqui, é dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, seis vezes. E dá sessenta e quatro. Então, a minha resposta, eu tenho que somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, vai ser sessenta e quatro, mais trinta e dois. Vou começar aqui de baixo, porque os números são maiores. Dezesseis, oito, quatro e dois. Bom, aqui, quatro mais dois, seis. Com mais seis, doze. Com mais oito, vinte. Vinte e quatro. Vinte e seis. Quatro mais dois, seis. Doze. Vinte, vinte e seis. Dois mais seis, oito. Onze. Doze. Então, a resposta, a resposta, nessa questão número nove, a resposta é a letra D, cento e vinte e seis. Resposta, letra D. Cento e vinte e seis. Então, a resposta da questão nove, do teste seis, de análise combinatória, na verdade, aqui, é uma regra de contagem. Então, a resposta é a letra D, cento e vinte e seis. D, cento e vinte e seis. Obrigado.